Da terra seca do sertão, onde pouca coisa era de vingar Nasce uma flor do algodão, que esperança fez brotar Sangue e suor lavaram o chão, da gente preta desse lugar No corpo marcas da escravidão Um grito que ninguém há de calar Liberdade A liberdade A veremos de cantar A liberdade A liberdade A liberdade A liberdade A liberdade